E é bomba! Nada a ver, irmão. Andrew Garfield não aceitou fazer parte do projeto da Sony? Deu ruim? É o que a gente vai saber agora, então fica aí. Fala, pessoal, eu sou o Luciano Teixeira. E depois daquele projeto terrível, né, que acabou em Morbius com o Abutre montando o cesteto sinistro, parece que o Andrew Garfield andou levando medo. Mas fica aí, porque já já eu vou falar sobre o plano A da Sony, que seria Andrew Garfield em um espetacular Homem-Aranha 3, porque antes nós vamos falar sobre o plano B da Sony. E qual seria esse plano B? Tirar o Homem-Aranha do Tom Holland lá do universo do MCU pra levar ele pra enfrentar esse cesteto sinistro aí do Abutre, do Kraven, do Morbius, do Venom. E, sinceramente, seria um absurdo remover o Homem-Aranha do Tom Holland lá do MCU. Deixa ele lá com o Kevin, que o Kevin sabe o que ele vai fazer futuramente pra levar pra um universo da Sony totalmente desorganizado. E que os caras não têm um plano, né? Já tá bem claro que eles não sabem o que eles estão querendo fazer. Eles estão totalmente na dúvida. E aí fica complicado. Tirar o Tom Holland de lá, tira da MCU e manda pra sua universo pra aquela desorganização, né? Como foi as cenas pós-crédito de Morbius, que simplesmente o Abutre apareceu lá pra se vingar do Homem-Aranha e montar um time. Isso não faz nenhum sentido. Então eu acho que seria realmente muito absurdo. Mas tem um plano A que parece que tá dando muito ruim. Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, pra saber tudo sobre o Cabeça de Teia e as novidades do MCU. Mas qual seria o plano A? O plano A é o seguinte. Trazer o espetacular Homem-Aranha de Andrew Garfield pro universo da Sony pra enfrentar o cesteto sinistro. Ou seja, a Sony quer fazer porque quer um cesteto sinistro. É uma obsessão da Sony já há muitos anos pra enfrentar um Homem-Aranha. E esse plano A seria o Andrew Garfield. Sim, seria o espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield. E assim fazer o espetacular Homem-Aranha 3 e encerrar o ciclo do Andrew Garfield como Homem-Aranha. Aposentar o personagem. Mesmo podendo fazer várias outras coisas com o personagem, a ideia era encerrar o ciclo do espetacular Homem-Aranha a partir daí. Mas aí ele poderia fazer outras participações, assim como poderia ser com o Tobey Maguire. Mas o Andrew Garfield levou medo da falta de organização da Sony ao fazer Morbius? Isso realmente é assustador. Será que acabou tudo? O sonho terminou? O sonho de espetacular Homem-Aranha 3 acontecer tá acabado? Calma, pode ficar calmo aí. Porque o 4chan é uma fonte anônima. Então não é 100% de certeza. As pessoas anônimas vão lá e vazam. Então rolou um vazamento completo aí dos próximos filmes da Sony e dos próximos projetos da Sony. Muita coisa já foi acertada na 4chan. Muita coisa que já vazou lá estava correta, assim como muita coisa que vazou também estava errada. Então tem muita coisa correta, muito vazamento verdadeiro e muito vazamento fake. Então a gente não sabe realmente se isso procede, se isso realmente é real ou se é qualquer pessoa postando lá. Mas tem grandes possibilidades disso ser real. Então a gente não sabe. O que a gente sabe é que se realmente isso for real, a Sony vai ter que realmente convencer o Andrew Garfield e fazer um projeto realmente coeso. Um projeto que realmente seja legal, que dê confiança para o ator para fazer o Homem-Aranha. Isso sim. Porque se for assim, desse jeito, do jeito que a Sony está fazendo, vai ser complicado de convencer tanto o Andrew Garfield quanto o Tobey Maguire para voltarem. Aí fica realmente muito difícil porque os caras querem garantia. Os caras não querem entrar em projeto furado. Eles querem um projeto realmente como Spider-Man Noir Home, que era algo realmente muito concreto, muito legal, muito bacana, encabeçado pelo Kevin Feige, pelo nosso Kevin. Então tinha uma organização e por isso deu certo. Trazer os caras de volta, Andrew Garfield e Tobey Maguire para dar flop com algo realmente desorganizado seria muito complicado, tá? Mas lembrando que aqui a gente não sabe ainda se essa notícia realmente é real ou se é um vazamento fake. Não tem como saber até as próximas informações, né? Até a Sony realmente se manifestar sobre isso. Mas o plano A é o seguinte. Andrew Garfield enfrentando o sexteto sinistro. Como o Andrew Garfield não está muito a fim, plano B, Tom Holland, né? Mas vamos esperar porque a gente não tem como saber realmente se isso é real ou se não é real, tá? O 4chan não é 100% confiável. Há acertos e há muitos erros, tá? Mas então tá, pessoal. Vou deixar aqui na tela uma playlist completa falando tudo sobre o nosso cabeça de teia. Até mais!